O meu jeitinho down, down, minha alegria down, down Meu nome é Luan e está chegando o novo clipe da banda Trilô Você não sabe ser down, vou explicar a real Tem que ser especial É, não ter vergonha de viver Ser grato a toda medida Ter da vida o que puder ter É, agradecer com sorrisos a Deus O que é o ser humano, né? É exatamente isso Eu também tenho minhas dores, minhas limitações Mas eu também vejo coisas assim São tão desprendidas, são tão amorosas Eu não tenho essa facilidade tão grande quanto eles Do meu jeitinho down, down Minha alegria down, down Gosto de tudo down, down E o mundo é down, down Quero ter esse jeito também, né? Quero ter essa espontaneidade, essa alegria Essa beleza que eles têm, né? Essa força Dar o significado certo pra essa palavra Que é muito legal Não perca o videoclipe, gente, no down Tá muito lindo Estreia 19 de março Não percam Eu amo o Criador Amor Nossas diferenças não nos trazem dor Sou um presente dado pelo Criador Eu sou grato Grato Oh, oh, oh Oh, oh, oh